Olá pessoal, aqui é o Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa pra vocês. Hoje vamos fazer esses biscoitinhos amanteigados que são simplesmente irresistíveis. Além de ser rápido, prático e uma das melhores massas amanteigadas que você vai comer na vida. Não precisa fazer só de ursinhos, dá pra fazer uma infinidade de variedades. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho 150 gramas de manteiga sem sal. São 3 quartos de um tablete. Eu vou adicionar aqui na minha tigela, lembrando que a manteiga está em temperatura ambiente. E com o fuê eu vou bater um pouco essa manteiga pra ficar mais fluida. Vou adicionar 120 gramas de açúcar de confeiteiro. É uma xícara de chá menos uma colher de sopa. Um pouquinho menos que a xícara, tá? Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vou adicionar aqui junto 2 gramas de sal. Uma colherinha de café. Vamos passar esses dois ingredientes pela peneira. Eu quero que fique bem fina essa mistura. Olha como restam bolinhas do açúcar. Então passando pela peneira, evitamos qualquer gruminho que depois vá entupir o nosso bico de confeitar. Vou misturar aqui bem essa manteiga com o açúcar e o sal. Assim que estiver bem homogêneo aqui, eu bati por um minutinho, nós vamos adicionar os ovos. É um ovo grande mais uma gema, tá? Em torno de 65 gramas. Juntamente aos ovos eu vou adicionar uma pasta saborizante de baunilha. É opcional, tá? Eu vou utilizar 5 gramas. Mas pode colocar a gosto. E vamos misturar bem. Vou verter essa mistura aqui em cima dos meus ingredientes em duas partes. Pra facilitar essa homogeneização e eu também não manipular demais essa manteiga. Assim que eu incorporei bem, ó, eu adiciono o restante e vou mexer novamente até ficar homogêneo. E pra finalizar, vamos adicionar a nossa farinha de trigo. São 240 gramas. É uma xícara e mais 3 quartos de xícara. E juntamente uma colher de sopa de amido de milho. 10 gramas. E vou peneirar aqui sobre a nossa massa a farinha de trigo junto com o amido. Agora com a espátula, ó, eu vou incorporar. Eu não quero desenvolver o glúten dessa massa. Eu quero crocância. Eu quero que ela se quebre toda na boca. Então com a espátula é mais fácil, ó. A gente desgruda do fundo e depois incorpora na massa. Desgruda novamente e incorpora. E agora aqui que eu já formei a massa, vou espatular pra deixar bem homogêneo. Eu preciso de uma massa lisinha pra que saia bem no nosso bico. A massa está pronta. Vamos colocar em uma manga de confeitar. Eu tô utilizando aqui o bico 4B da Hilton. É um bico pitanga aberto. Mas pode ser o bico que você desejar. Vamos colocar um pouco da massa aqui na manga. Eu não coloco tudo de uma vez. Por se tratar de manteiga, às vezes aquece um pouco e ela acaba ficando mais mole. Então eu vou colocando aos poucos. Assim a gente consegue trabalhar de forma mais rápida. E olha que fácil de ajetar que ela fica. E que linda. Aqui eu tenho uma forma pra biscoitos. Uma forma baixa. Eu forrei aqui com papel manteiga siliconado. Pode ser o papel manteiga comum. E nós vamos fazer o biscoito em cima desse papel. Eu vou começar fazendo duas olhinhas, tá? Uma longinha da outra. Que são as orelhinhas. E agora a gente vem e faz o rostinho, ó. Girando e acaba no centro. É muito simples. Eu não tenho essa habilidade toda também. E delicadeza. Fica meio tortinho, mas no final dá certo. Olha só. E a gente vai fazendo um do ladinho do outro. Pinga. Faz uma bolinha um pouco mais afastada. E uma voltinha completa terminando no centro. Pessoal, hoje eu estou fazendo aqui esse em formato de ursinho. Pra ensinar um formato diferente. Mas essa massa é um coringa maravilhoso. Não tem biscoito igual. Você pode fazer só ela, tipo uma rosquinha. E depois banhar no chocolate. Compridinha. Palitos. Enfim. Dá pra fazer uma infinidade de formatos. E agora que terminamos aqui os nossos ursinhos. Caso tenha ficado uma pontinha. Você pode vir aqui, olha. Apertando com o dedo. Se tiver errado algum biscoito. É só retirar ele. Colocar de novo na manga de confeitar. E refazer que dá super certo. Eu vou levar esses biscoitos pra geladeira por pelo menos meia hora. Ou no congelador por 10 minutinhos. Todo biscoito é muito importante. Levar bem gelado pro forno já bem quente. Assim a gente consegue manter o formato dado ao biscoito. E que ele não se esparrame na forma por se tratar de gordura. Após gelados, vou levar para assar em forno já pré-aquecido. A 170 graus. Por aproximadamente 15 minutinhos. Ou até que eles fiquem levemente curados. Meio amarelados nas pontas. E olha que lindos que ficam os nossos biscoitos. Eu gosto assim que fique essa coloraçãozinha. Meio degradê nas pontas. Porque fica assim com a carinha de ursinho mesmo. Um pouco mais escurinho. O rendimento total dessa receita é de 50 biscoitinhos como esse. Eu asseio aqui alguns pra gente decorar. E o restante você pode deixar congelado pra assar quando houver necessidade. Eu tenho aqui chocolate branco e chocolate meio amargo. Pra fazermos a decoração dos nossos biscoitos. Caso você vai utilizar cobertura. É só derreter e utilizar. Se for usar chocolate nobre como estou usando aqui. Tem que fazer a têmpera. Pra que ele consiga endurecer corretamente. Se você não sabe como temperar o chocolate. Eu já dei essa aula aqui no canal. Ensinando todas as dicas. Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição do vídeo. E agora vamos decorar os nossos ursinhos. Olha, com o chocolate branco. Eu venho fazendo a pouquinho. Tá? Aquela marcação da boca. Então a gente faz uma bolinha mesmo aqui branca com o chocolate. Depois a gente vem com o chocolate preto. Fazemos um pinguinho preto sobre esse chocolate branco. E também os olhinhos. Se você preferir deixar secar primeiro esse chocolate branco. Fica mais fácil. Sem problema nenhum. Agora eu venho, olha. E puxo com um palitinho de dente. Pra fazer a marcação da boquinha. Assim fica mais fácil do que com o próprio chocolate. Porque ele repuxa um pouco. E olha que lindo que fica o nosso ursinho. Vamos fazer mais um pra você aprender? Olha só. Primeiro a gente faz a boquinha. Devem estar percebendo que não são minhas mãos fazendo esse biscoito, né gente? Eu sou uma ótima cozinheira. Mas a habilidade com bico é zero. Chamei a maninha aqui pra ajudar. Elaine Miyakawa. Ela é super talentosa. Então a gente faz a boquinha. Depois faz o olhinho. Olha, se caso errar. Eu deixei de propósito pra vocês aprenderem, ó. Você vem com um palitinho e tira. Depois tira mais um pouquinho. Aí você faz um biquinho. E puxa aqui a marcação da boquinha. Aqui o chocolate tá molhado. Mas você pode fazer com um chocolate já seco. Que facilita. Olha que gracinha, gente. Mas eu amo fazer esses biscoitos de outra forma. Eu faço eles redondinhos com um buraquinho no meio. E banho a metade no chocolate. Fica lindo da mesma forma. Olha que teteiês os nossos ursinhos. Ficam lindos demais. E ficam deliciosos. Façam e me contem se não é a melhor massa manteigada que você já comeu. Olha a textura desse biscoito. Gente, tenta ver como é crocante. Olha. Derrete na boca. É delicioso. Façam. Façam que vocês vão se apaixonar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.